Bem-vindo ao Carrossel TV. Hoje nós vamos conhecer a diretora do orfanato Raio de Luz. A repórter Maria Joaquina está com ela. Ação! Agora eu estou aqui na sala da Sofia. Ela é diretora do orfanato. Sofia, você é uma diretora malvada ou boazinha? Ah, eu acho que eu sou uma diretora boazinha até demais. Sabe que eu faço tudo pelas meninas do orfanato. Sabe que às vezes elas aprontam e eu fico com o coração apertado para conseguir dar um castigo? Ah, que bom. Deve ser muito legal ter uma diretora assim. É bem diferente da diretora Olivia. Quem tem esse perfil é a nossa zeladora Ernestina. Ela que é assim mais durona. E quem mais trabalha aqui com você e a Ernestina? Nós temos o Chico, um excelente cozinheiro. Então bora lá para a cozinha. Espera, Jaime. Deixa a Maria Joaquina terminar a entrevista. Muitíssimo obrigada, Sofia. Agora voltamos com você, Valéria. Corta! A Sofia parece ser bem legal, né, gente? Mais notícias, personagens e bastidores de Chiquititas a qualquer momento no Carrossel TV. A Sofia parece ser bem legal, né? Justo você. A Sofia parece ser bem legal.